Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Você tem uma raiz de uma planta, você tem a folha de uma planta, a ideia é a seguinte. O elemento de Pritibi, daquela planta, está mais na raiz. O elemento de Jala está mais na Okal, na Seika. O elemento de Agne está mais nas folhas, que é onde tem a fotossíntese. O elemento de Akash está principalmente nas flores. O elemento de Vaio é um elemento que é do movimento, ele está meio que disperso, porque ele é a ação do sistema, ele é a planta viva, não é um bloco especificamente. Você pode dizer que o transporte da seiva, ele é, de alguma forma, governado por Vaio, certo? Mas ele não é a seiva em si. O Jala, a água, também está muito no fruto. Em muito sentido. Você vê que quando o fruto vai ficando mais maduro, através do processo com a Agne, ele vai ficando mais carnudo e ele vai ficando mais doce, ele não vai ficando com mais água. Isso é um aspecto importante. O doce vem da água. O doce não vem do Pritibi. O Pritibi, por exemplo, o Kishaya, que tem Pritibi, ele não é doce. Mas o salgado, que tem água e tem fogo, ele é um pouquinho próximo mais do doce do que é o atingente. O atingente não tem gosto de nada. A terra não tem gosto de nada. Não é livre, assim, que está comendo areia, não tem gosto de nada. Dá um pepino. O principal aspecto dele é que ele é muito bom para pita. E o uso das sementes, você usar as sementes para fazer um twink, ele é muito bom para diminuir o calor do corpo. Ele é vira chita, raça maduro e os gunas lagu e ruxa. Certo? Então, pepino, para o Ayurveda, é amigo de pita e não abre mão. Pepino é isso. Agora que é verão, eu vou repetir, adoidado, assim. Em algum vídeo o cara vai escutar isso. Oi? Lagu. É, porque o... O pepino, quando você come, ele não faz croque. O croque é qual o raça? Isso é a definição. Croque não é uma sandália. É o adstringente. É o adstringente. Certo? E o adstringente pode ter a tendência de ser leve. Certo? Quando você come uma coisa que é uma torrada, ele é mais leve ou menos leve do que um pão sem tatuada? Ah, não é. Então, o adstringente não pode ter esse efeito. Aí, o que você faz? Quando você tem o adstringente, você molha ele com azeite e, em vez de preponderar a caixa, ele prepondera o pito vivo. É, mas ele é um acoso relativamente, se a pessoa não tem nenhuma intolerância ao pino, fácil de gestão. Porque ele, você, depois de comer o pico e o pepino, você não fica muito tempo para digerir o pepino. É claro que isso, em termos gerais, se para você ele é uma coisa que demora muito a digerir, não tem problema. Ele é guru. Certo? Lembra da história da gente, né? Que o guru e o agô é um tanto personalizado em última instância. Ainda que a gente tenha esse parâmetro global, ele não é mais válido do que é para você. Se você come torresmo todo dia e aquilo deve cair super leve para você meia hora, depois você já digerir, não tem mais nenhum gosto do outro. O gosto de arroto daquilo, aquilo para você, desculpa, informar é um agudo. Não, mas é só. Então, o sistema tem uma propensão bizarra de digerir que é louco com facilidade, coisa que não é comum, supõe, né? Então, esse daqui é famoso, Maritia pipernigrum. Alguém tem ideia de quem seja? Piper? Piper é o quê? Isso, nigrum. Então, o pimenta negra é quem? Pimenta do reino. Aí. Quais são os gunas? Lagu e Tixna. Quais são os raças? Se tem o guna, lagu e Tixna, qual raça que você espera? Pimenta do reino é fácil, né, galera? Vamos lá. É o viria? Gente. Isso. Então, a diferença da pimenta do reino e do pipole é que ela tem um raça, o pipole é um pouco maduro também. E isso faz com que o vipaque, que não está aqui, o vipaque da pimenta do reino é catu, o vipaque do pipole é maduro. Ok? Então, ela, a pimenta do reino é bom pra quem? Cafa. Cafa, prioritariamente. Porque é uma história, assim, de que o cafa não come, mistura pimenta com alguma coisa. E ele também pode ser bom pra vata em que situação? Em situação quando você está combinado com outras coisas negda pra tirar esse atributo de rute e com outras coisas que são pretvipi pra tirar esse atributo de lagu. Logo, quando você está fazendo a forma, pra vata você vai usar relativamente menos pimenta do reino e mais alcaçuz e mais ashwagandha e mais coisas que têm esse atributo de pesado e imundecente e quente. O ashwagandha é tão bom pra vata porque ele é pesado, ele é doce, ele é imundecente e ele esquenta. Coisa que é muito difícil de acontecer. Uma coisa que é tão pesada assim, esquentar. Ok? Por exemplo, o tríbulus, que é uma outra coisa boa pra vata também, e é boa pra cabelo, esquenta, mas ainda não é tão pesado assim. Acho que a gente vai chegar no tríbulus daqui a pouco. Quebra pedra, vocês conhecem? Quilômetro de niruri. Agora que você vai niruri todo mês, você conhece, sei lá, né, negão? Os gunas de Bumi Amalak, que é o quebra pedra. Lagu e Ruxa. Ou seja, bom pra... Raças. Ticta, Cachai e Maduro. Ticta, Cachai e Maduro é bom pra quem? Bate o olho e fala assim. Pita. Será que o ar de geral tá super expandido nesse momento? O vilha dele é... Ticta, Cachai e Maduro tem qual vilha? Os três. Ticta. Então, ele é excelente pra pita, mas bom também pra... Cafa, se você usar ele junto de coisas que esquem. Certo? Então, ele tem uma capacidade muito boa pra tirar excesso de líquido. Então, vamos lá, de novo. Quebra pedra. Pata de vaca. Dente de leão. Ninho. Quem mais? O picão deve entrar aí também. São ervas que a gente faz uma versão brasileira do Pantiaticta. São as cinco ervas amargas que a gente faz a capacidade, principalmente, de desobstruir. E, também, de fazer com que seque. Ok? Acho que a gente tem que teriam boas pra pérola no rim. Pérola no rim depende do tamanho da pérola no rim. Às vezes, se a pérola no rim é pequena, a gente precisa aumentar. Seis milímetros. Seis milímetros é pequeno ou grande? É. Tá no lado. Eu acho que é no meio do caminho, né? Tá no meio do caminho. É. Seis milímetros. Tá sentado no rim, a gente vai ver pequeno lá. Seis milímetros eu acho que já é uma pérola não pequena. É, é uma perda de garante. Quando... É, aí você tem que ter algumas ações que são mais da galera com norte da Índia. Que é a galera que vai nos tecidos profundos e, por exemplo, vai ser o suco de matrícula. Vai ser coisas que vão ter um efeito de conseguir ter o efeito do Akash, que é passar pelas membranas e chegar lá dentro, ok? Então, ele, é, ficar no canal é um risco que não é muito bom de lidar. É claro que o Rubi tem uma formação, é, na medicina hepática e não tá acostumado a esse tipo de coisa. Não sei se não é o Eurveda da Índia, isso seria tratado necessariamente de uma forma cirúrgica. Mas, é, uma outra coisa importante é que ele atua bastante de novo sobre o fígado. É, então, todas essas galeras que misturam katu e ticta, no geral, vão atuar sobre o fígado. Amargo e picante, no geral. E quando aparecer o doce ainda, é o que a gente vai chamar de virotônicos. São, a galera que faz a limpeza sempre tem um efeito muito drástico no que faz de ser extremamente caprino. Certo? Então, tá aí o Filantus Muluri, e ele tem esse aspecto também, de estar relacionado ao tratamento da diabetes, não é o Eurveda, ok? Que o cantinário do Gugul, quando a gente quer usar essas coisas mais profundas, o Gugul é uma das coisas mais tictinas, tictinas que existe, assim, tipo, conseguir sair atravessando o lembrando, não tá nem pela frente. E aí, a gente tem vários compostos, é uma família de compostos, a partir do Gugul, quando você tem quadros que estão passando dos dados mais superficiais, que estão passando para os dados mais profundos, que é a partir do muscular em diante. O Sucxuma? Não, o Sucxuma é uma outra propriedade relacionada ao Akash, que não é a propriedade tictina. Quando você mistura o tictina e o Sucxuma, você tem uma capacidade de fazer ação microscópica, ok? Como eu queria falar do Sucxuma. Uma das grandes vedetes do Eurveda do sul da Índia, que é a Romã. E a Romã, ela tá dentro da galera que, assim, você pode dar o Dado Magrita, que é o Gui medicado com Romã, o suco da Sucxuma de Romã, pra qualquer pessoa, vai ajudar a qualquer um. Assim, é, porque a gente tem efeito bastante de dois, porque a Romã misturada com o Gui, nessa forma de medicação, ela tem gurnas que servem pra todo mundo. Vamos lá. Lembrando que a Romã da Índia é bem mais doce do que a nossa Romã daqui, que é muito mais ácida. Lá na Romã, você parece que tá tomando açúcar. O tipo de Romã da Índia... O Romã daqui também é ácida em Índia. É bastante disponível, mas acho que é mais ácida do que antes tem gente. A Romã é leve e ontuosa. Os girassas são maduca, chá e ânula. Por que é ontuosa? Oi? Por que é ontuosa? Por que é ontuosa? É, eu não acho. A casca da Romã é seca, mas a... Ela é... Você aperta assim, ela vai... É que tem bastante coisa, se você passa ela na mão, você sente ela com uma sensação mais gelatinosa do que uma sensação dura. Ela é madura, cachá e ânula. Madura, ela é bom pra... Pita, cachá e ela é bom pra cafa, ânula, ela é bom pra vaca. O Vipac, ele depende de qual tipo de Romã que você tá usando. E o Vipac é neutro. Não é nem esquento, nem esfriado. Então, no geral, quem vai usar mais Romã na Ayurveda é o Vipac. Porque o Romã tem uma tendência a esfriar. Porque eu vejo o Thiago tomando direto. Você toma muito, Romã? Não, não tanto quanto eu gostaria. O Romã é tipo assim... A vida de um pita na Índia é movida a Romã. Que nem aqui no Brasil é movida a água de coco. Arruma fruta? Arruma fruta. Arruma casca é muito mais pra limpeza. Porque o atributo da dismingente e o amargo tá muito mais presente na casca. Ok? E só pra vocês verem, né? Assim, na própria fruta, o que é a casca é uma coisa, o que é a parte bolenta é outra coisa. Então, em termos de karma, ela é bom pra todos os doshas. Ela tem um efeito legal sobre o cérebro. Sobre fraqueza, né? Parecido com o alcaçuz nesse tipo. E ela é excelente pros olhos. Ela é melhor, é o melhor remédio do Ayurveda pra olho. Dá-lhe-ma-gritar pra você pingar a higuiha indicada com o Romã no olho. É uma bênção. O pita deveria sempre andar com um tubinho de dá-lhe-ma-gritar, pingar no olho, pingar no nariz, pingar no olho. Pingar em tudo pra ver se refresca aquela mente ali que tá querendo matar alguém por causa do calor. Certo? Em meio do engarrafamento, em dezembro, no Rio de Janeiro, Ayurveda, que todo mundo pingar, não dá pra gritar assim. E todo mundo entrando num verdadeiro clima natalino. Bate ele, não é? Porque vai passar por mim. É no olho, não. É melhor não, né? É lembrado. É, ele estimula o apetite e tem uma capacidade de você sentir melhor aos sabores. Ele atua no coração de uma maneira bastante favorável em fazer com que o coração esteja mais fortalecido. É, no sistema respiratório não tem, pode ter essa atividade expectorante se você tá misturado com alguma coisa mais picante. Expectorante porque ele é esnigra. Certo? O apetite, os nigra, junto com o tichna, o picante, o ushna, ele faz com que o catarro consiga sair. É, diurética, o que é muito bom pra pita e pra kafa. Promove o sêmen. É, então ela não tem esse efeito por exemplo. E ela é uma coisa que pode ser usada em casos de debilidade pra terceira idade ayurvédica. Ela tá super valendo. Valeu. Passando para a parte de gargarejo. Todas as afecções na garganta. Eu não sei se eu botei no garganta canta a casca de romã, mas pode entrar também. Então depois vocês podem dar uma olhada aqui nas... Ela é boa também na parte de corrimentos vaginais. Uma coisa que o ayurveda usa bastante é as duchas vaginais pra limpeza. De decocção, por exemplo, de decocção de casco de romã, de minhas, três coisas. A rosa centifolia, Taruni, ela tem... A rosa você acha que é bom pra quem? Oi? Qual doce? É, quais são as propriedades que vocês imaginam? Pita principalmente, por quê? Ela esfria, ela tem... Ela esfria, o vire da rosa é frio, mas o quê? Ela é doce. Ela é doce e é tingente também, não sabe o que digo. E é perfumada. Ela é perfumada, o que melhora o ánimo. Ela é ticta, catuca, chaya e madura. Esse ticta aqui eu acho meio esquisito. Eu nunca comi a folha da rosa assim pra testar. A folha, a folha, a flor, né? Mas não assim crua mesmo pra pegar ali, mas porque normalmente nossas flores tem muito agrotóxico. Ela é esmigda e lagu. Então, ela tem um perfil que vai atuar bastante sobre pita e carro. Certo? Ela tem um... Uma característica, um pravado de atuar principalmente no coração. Então, eu acho que no coração, sangue bom tem rosa. Vocês vão ver aí nos compostos que a gente escreveu. Tem esse aspecto de ser perfumada. Diminua a inflamação. Atua como hepatoprotetor. E nas bleeding disorders, aquilo que tem sangramentos internos. Então, nesse que a gente tomou ontem do verão, composto de verão, tem rosa lá ontem. Uma das coisas que a gente botou. Botou rosa, botou amora, você lembra o que era composto de verão? Hibisco. Hibisco. Tem alguma diferença entre a rosa vermelha e a rosa branca. A rosa vermelha, ela por ser mais vermelha, ela tem um pouco mais de pico. Ela é um pouco mais picante. A rosa branca, por ser mais franca, é mais caro. Ela é um pouco mais dulce. Tenho curiosidade da rosa também, que a nível de frequência de vibração, ela tem uma super alta, altíssima vibração profissional, que é sátilica para todo mundo. Ela atua na sátilica para todo mundo. Ela atua no Anahata Chakra também. Ela atua aqui da rosa, que está no mar. A vibração da rosa estimula essa região afetiva. O tamarindo, vocês conhecem o tamarindo? O tamarindo é muito comum na Índia, principalmente porque ele trata vata, que é uma beleza. E o tamarindo, ele também tem um efeito muito bom quando você vai chantin de tamarindo. O chantin de tamarindo é o que o vata deve casar, porque ele é rácido até, doer. E ele tem esse efeito laxativo muito importante. Tamarindo, quais são os gunas que vocês estão esperando? Buru. Buru. Katina. Eneluxa. Vocês já pegaram o tamarindo na mão? A semente de tamarindo é um negócio bastante seco. O amla dele, qual é a oração? Amla. O Katina não entrou não? É, é porque assim, aqui a gente, na conversa de ontem. Ah, tem os quatro primeiros, né? Os quatro, o pato. O Katina já entrou. O Katina, ele entra junto do Ruxa. O vilha dele, qual que vocês acham que é? O Chinei, os quinos. Certo? E a principal característica do tamarindo é que, cara, ele funciona muito bem com o intestino grosso das pessoas, pelo esse aspecto do amla. Ok? E quando você põe o amla sem estar junto do Kashaia, ele só derrete as peças. Por isso que pita nunca pode comer ácida, porque a gente vai no banheiro cinco vezes por dia. Se eu for comendo muita coisa ácida, coitado, não sai do banheiro. Engraçando que ele parece uma pequena fede. É, também é. Parece. Porque na Ayurveda, isso, assim, com as coisas se parecendo, elas têm vibrações que provavelmente ressoam. Ok? Pra habitar por toda a Índia. Aqui no Rio, o tamarindo é meio caro, então... Aquela pastinha de tamarindo que a gente compra é o tamarindo com muito açúcar, né? É. As remédios também, que você tem muito remédio, pelo menos o tamarindo, são super doces. E a folha, tem uma atividade peitorante, mas comprar a folha você não vai conseguir, só se você tiver, eu não tô andando em casa. Ah, no litoral tem muito Cabo Frio, São Pedro de Aldeia, tem muito... Tinha, pelo menos, no tamarindo. Ah. É, em frente do prédio que eu moro, tem. O claresto tropical aqui do Senhor tem. Agora, o Tríbulos Terrestres, um amigo importante da gente, que a gente consegue comprar aí no Arvoresta ou qualquer coisa da vida. Tríbulos Terrestres, Voxura. Em latim, Tríbulos Terrestres. Então, essa é uma das poucas ervas, junto com a centelha asiática, que o nome é em latim. Só que a centelha é com dois Ls e, em português, ficou com LH. Tríbulos Terrestres, é Tríbulos Terrestres. O que vocês conhecem do Tríbulos? Esse aqui é bom pra cá. Esse aqui é bom pra cá, foi por quê? Não sei. Esse Tríbulos Terrestres aqui, ele tá meio esquisito. Ele tá dizendo que a elvilha dele é Chita. Eu não gosto. Pelo menos, o que eu sei até aqui... Vê aí se tem Tríbulos aí na cidade. Até onde eu sei, o Víria do Tríbulos é mais Ruxna do que... Por isso que o Pita não pode usar tanto. É... É o Guna do Tríbulos, é Guru Snigda. O Rasa é maduro. Mas ele também é um pouco picante. E o Vipak dele é maduro. E o Víria tá escrito aqui, Chita, mas eu acho esquisito. Então, nesse sentido, se o Víria dele for Ruxna, ele é perfeito pra Vata. Porque o Rasa é maduro. O Vipak é maduro. Os Gunas é Gurus, Nígda, é tudo que o Vata precisa, tá vendo? E o Víria, até onde eu sei, ele é um Puxin. Ele tem uma ação de diminuir o excesso de agitação mental e dor, principalmente. Vata que tem muita dor nas articulações. Muita dor, por tudo quanto é canto. Dor que aparece ali, por isso que aparece ali, por isso que aparece ali, por isso que aparece ali. Precisa usar Tríbulos. O Tônico Vata que a gente vai ver. Ele é afrodisíaco. Ele é espiritorante. Foi dessa característica. Então, estão vendo que tudo que é esnigda, tudo que tem algum grau de oleosidade, ele tem a tendência a ter esse aspecto espiritorante. Ele é diurético. E está aí o porquê de que ele é bom pra carfa. Ele é bom pra carfa junto de coisas que sejam diuréticas. Por exemplo, a cavalinha. Ervas que tenham essa principal característica de botar o plasma do carfa pra fora. E ele também tem uma ação muito forte sobre o coração. Então, assim, eu quando uso Tríbulos, eu só posso usar Tríbulos no inverno. Porque ele esquenta. Na minha percepção, ele esquenta. E ele também, ele aumenta em algum grau na taxa cardíaca. Então, quando eu uso o Tríbulos, eu me lembro de nadar e sentir meu coração um pouco dolorido, assim, no meu nome de J. Eu falo, o que está acontecendo? Aí, quando eu percebi que era que eu estava tomando o Tríbulos em alguma frequência, eu parei de tomar o Tríbulo. Eu perguntei pro Ruguê. Eu falei, o que? Pode dar problema tomar o Tríbulo? Eu falei, não é muito melhor você usar na cidade, não. Porque é muito pra deixar as pessoas, assim, mais fortes, no sentido... Está muito debilitado, usa Tríbulos. Para de sentir dor. Então, uma pessoa que já é um esportista, super pito, no verão, no calor do Rio de Janeiro, usa Tríbulos, é quase que um tiro no coração. O próximo é a Vitis Vinifera. Quem é Vinifera? Em santo escritor Draksha. Em português, uva. Então, a uva passa, principalmente, é uma das coisas que mais faz bem na vida de um pita. Uva passa com semente de girassol é o snack oficial do verão ayurvédico. Ok? Porque as duas tratam bastante pita. É muito fácil você carregar pra cima e pra baixo. Não é enjoativo. E não vai agravar o vata, porque não é tão seco. E não vai agravar o cafro, porque não é tão pesado. Então, é uma ótima coisa, assim, pro pita sempre ter na mochila, pra sobreviver. Que nem aquela paçoquinha, que é do outono, ou qualquer coisa assim. Tem um vídeo lá meu, do receita para um bom, antes de outono. O pita é bom, que é mais pragmático. Ele não faz isso rápido. Se eu compro uma quantidade de x de uva passa, uma quantidade de y de sementes de girassol, põe-se no pote, mistura e vive bem. Ok? Mas ele é bem laxativo, né? Não se tiver com a semente de girassol. Se tiver com a semente de girassol é pedido. Então, a semente, a uva passa, ela é esmigda, ela é guru e ela é mridu, que é mole. Ok? Ela molesse. Então, como é que a gente faz pro vata dormir e de manhã evacuar? A gente pega, de novo, desculpem, mas a ayurveda é favorável a isso. Um leite de vaquinha feliz, de boa qualidade. Ferve com noz moscada. Ferve com cardamome. Ferve com canela. Ferve com um monte de erva para deixar aquilo ali fácil de digerir. E tem noz moscada para dar esse efeito para a pessoa dormir. Põe uva passa para ferver ali também. Põe, depois que terminar de ferver, uma quantidade razoável de açúcar moscada. E um pouquinho de guiço. O vata toma isso por volta de umas oito, nove da noite. Para exonar de choro. E começa a pensar na possibilidade de dormir até as sexta, amanhã, no dia seguinte. Uma coisa inimaginável na vida do vata. Acordar, sentir vontade de ir no banheiro. Ir no banheiro, evacuar. E os chálios estavam lá, sem sair, sem machucar o ânus. Levanta e está de bem com a vida. Fale, isso é um sonho da vida do vata. Dormiu e foi no banheiro? O que mais que ele precisa na vida? Quase nada. Já resolveu os principais traumas da vida do vata. Então, quais são o orácido da uva passa? Maduro. Qual é o viria? Chita. Qual é o vipaque? Maduro. Certo? Então, a uva passa é uma coisa que pode entrar na granola dos vatas, numa boa. Só que a gente tem que tentar junto das sementes, das castanhas. Todas elas têm vida aqui, menos a semente de girassol. Certo? As castanhas têm vida aqui, mas todas não são tão ruins para o capo? Depende, mas por conta da oleosidade. Se o capo usar em uma quantidade relativamente pequena, não é tão mal. Então, o capo vata é semente, o capo vata é semente. É, ou as castanhas é bom para a galera mais vata, na época mais vata que a do outono. Aí, a Ayurveda abre a casa de espelho e vamos embora. Esse capo é castanha para todo o Botecanto, todo dia, de meados de março, final de março, no Rio de Janeiro. Até final de abril, início de junho. Que é o período que está seco e está ventando bastante. As pessoas não estão com guarda-chuva, mas elas todas estão andando assim na rua. É muito engraçado, porque o carioca não está acostumado a lidar muito com o vento frio. Não acontece. Aí, quando ele está sem casaco, o carioca não usa casaco, né? Assim, tipo, para quê? Aí, eles dizem, não, os carioques estão não saindo assim de manhã cedo de casa andando assim. É uma época interessante. É a época que as pessoas perdem as mãos, que estão todos andando como os nobrilhinhos. Certo? Então, agora, vamos para as outras ervas. Teoricamente, a gente está começando o domingo de manhã agora. Bem-vindo, bom dia. Para as ervas que a gente tem no Brasil. Não tem uma descrição ayurvédica clássica nesse livro aí. Mas a gente fez uma pesquisa para dar uma moral nessa história. Beleza? E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Amém.